Olá, neste vídeo eu estarei mostrando como está instalando aqui o Apetoid TV no seu TV Box. Você pode estar baixando e instalando em seu TV Box. É uma loja de aplicativos, já mostrei como está instalando aí no TV Box da Xiaomi. Agora eu estarei mostrando como está instalando no TV Box sem ser da Xiaomi. Basta abrir aí o seu navegador, a qual você gosta de estar utilizando, ok? E aqui na opção de pesquisa, basta você dar um clique e descrever aí Apetoid.tv, beleza? Então você vai descrever aí o nome da loja de aplicativos, então Apetoid.tv. Descrito, agora você vai nessa segunda opção logo aqui abaixo para você poder fazer a pesquisa, ok? Então clique sobre ela e vá nessa segunda opção. Vai ter um link também na descrição do vídeo logo abaixo, se você quiser ir direto logo para a loja do aplicativo. Então a loja é esta, basta clicar em instalar, é Apetoid.tv. Você seleciona aí a forma que você quer fazer o download, ok? Se é pelo File Explorer, Google Chrome, o navegador que você utiliza. No meu caso, vou utilizar aqui o Google Chrome. Então, essa mensagem aqui aparece porque o aplicativo não está sendo baixado diretamente da Play Store, então basta você clicar em OK para fazer o download. Então vou mostrar para você aqui na opção de download aqui, ó, que está fazendo o download normalmente, sem nenhum problema. Pronto, download concluído, basta você voltar para a tela inicial do seu TV Box. Agora você vai na opção de configurações do seu TV Box, seja nessa opção na tela inicial, ou nesta aqui onde está a configuração, configurar, ou configurações, dependendo do seu equipamento. E agora vá até a opção de segurança. Clicando sobre ela, busque a opção fonte desconhecida. Se estiver desabilitado, você clica para estabilitando e clique em OK. Volte para a tela inicial e vá buscar o aplicativo aí em seu organizador de arquivos, ok? Então eu estarei utilizando o próprio do TV Box só para mostrar para vocês aqui. Estarei abrindo aqui a memória do equipamento e vou buscar aqui na pasta de download. Aqui na pasta de download, basta clicar e aqui está o aplicativo. É a versão mais recente, clique sobre ela, clique aqui em próximo e instalar. Aguarde a instalação, clique em concluído e agora você pode estar voltando para a tela inicial do seu TV Box. Vai na opção de aplicativos aí do seu TV Box e aqui você encontra ele, ó. Basta dar um clique. Pronto, abriu. E aqui você vai encontrar vários aplicativos que não tem na Play Store. Você vai encontrar aqui, aplicativos que tem também na Play Store, você vai encontrar. E este foi mais um vídeo do canal, eu espero que você goste. Se você não é inscrito, se inscreva, ative a notificação do YouTube aí, que é o sininho para estar recebendo nossas postagens. E compartilhe nas redes sociais para estar ajudando o canal a estar crescendo cada vez mais. Fique com Deus e até a próxima!